oi pessoal sou cairo souza hoje eu vou falar pra vocês aqui como fazer placa de pvc essas plaquinhas aqui pra você fazer seus projetos aí beleza eu vou fazer desse cano aqui cano de 50 tá 50 de esgoto aí você coloca lá você vê a distância que você quer você vai e encerra retinho ó explicando aqui muita gente não sabe muita gente já sabe né tô só com a mão segurando o telefone vamos lá você vai cortar no meio beleza aí vai ficar esses trenzinho que depois você passa uma faquinha passa um lixo e tira tá aqui pessoal ó um caninho pvc top dos top ó eu vou fazer um projetinho ver se eu faço um espio fazer um espio e bem legal aí depois desse aqui de levar o fogo para ficar de jeito eu vou mostrar uma parte do que eu fiz que eu fiz ali o passo a passo para vocês verem como é feito beleza e fica legal vou lá morrinha nós volto aí e aí pessoal joia tô fazendo placa de pvc e aí um cano de 40 de água um milímetro e aí tá esquentando e lá eu coloquei uma cerâmica duas né não acho que eu vou imprensar ó ó eu coloco lá vem com a outra peça aperto faço a metade depois faço a outra metade aqui ó fica retinho fica no fogo até emulecer o plástico ó ó emulecer o ó 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 Enquanto fica mola, coloca aqui em cima, vem com a outra peça e imprensa, é o jeito que fica, foi só lixar e dar o acabamento, se quiser fazer qualquer projeto, dá para fazer, a plaquinha é um milímetro de grossura, está aqui. E aí